Agora nós vamos à Europa, especificamente à Munique, onde está o nosso correspondente da Jovem Pan News, Luca Bassani. Oi Luca, bem-vindo, boa noite. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou uma reforma ministerial nesta segunda-feira. Explica pra gente. Boa semana pra você, Lívia, Vítor, toda a nossa audiência, exatamente. Depois das eleições legislativas que aconteceram na França, no começo de junho, o presidente Macron e seu partido, sua coalizão centrista em marcha, eles perderam a maioria absoluta no parlamento, de mais de 577 cadeiras. Macron fez apenas 245, das 289 necessárias, e portanto ele está necessitando fazer uma reforma ministerial para que não haja nenhum entrave da oposição, principalmente da oposição grande da esquerda, que vai desde a extrema-esquerda até o centro-esquerda, liderada pelo adversário político de Macron, Jean-Luc Mélenchon, assim também como a ultradireitista, Marine Le Pen, que também fez muitas cadeiras. A primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, permanece a mesma, ela que era também a ministra do trabalho no primeiro governo Macron, ela continua no cargo, mas todos aqueles outros ministros que perderam as eleições legislativas em suas respectivas cidades foram substituídos numa tentativa do presidente Macron de dar uma nova cara para o seu segundo mandato, além, é claro, de ter menor oposição em alguns aspectos, principalmente nos relacionados com as pautas econômicas, já que aquela ideia inicial do presidente Macron de fazer uma reforma da Previdência, e principalmente aumentar a idade mínima para se aposentar, acabou indo por água abaixo depois que a esquerda ganhou grande parte das cadeiras que outrora pertenceram a Macron. A gente vai continuar acompanhando, mas realmente não é fácil, já que qualquer tipo de entrave pode resultar em votos de desconfiança, a mudança de ministros, também a primeira-ministra, e fazer com que o presidente não consiga passar pautas importantes que ele prometeu ao seu eleitorado durante a campanha presidencial em abril. Luca, agora aproveitando que você está aqui com a gente, nos atualiza sobre a guerra na Ucrânia, parece que a Rússia mudou o foco dos confrontos para Donetsk, depois que estabeleceu controle total sobre a região de Lugansk. Exatamente, Lívia, a gente fala bastante sobre a região do Donbass, que é composto basicamente por duas províncias, a província de Lugansk e a província de Donetsk. E somadas, elas são quase 20% do território ucraniano, 6 milhões de pessoas, e nos últimos dias a gente acompanhou Severo Donetsk e Lisushansk, principalmente, sofrendo grandes bombardeios, os russos avançando consideravelmente, e hoje as tropas ucranianas resolveram abandonar de vez os seus postos em Lisushansk, entregando a cidade, por assim dizer, para os russos. A gente percebe, então, que uma dessas duas províncias que acompanham o Donbass está sob o total domínio dos russos, que já começam a distribuir passaportes, a implementar o rublo, e segundo o Kremlin, o próprio presidente Putin parabenizou os soldados e anunciou à nação que a libertação, entre aspas, de Lugansk foi concluída. Agora eles vão avançar para a região de Donetsk, essa outra metade, digamos assim, do Donbass, e muito provavelmente, nas próximas semanas, várias dessas cidades também sejam palco de bombardeios. A grande pergunta é o que vai acontecer com essa guerra, uma vez que o Donbass como um todo seja concluído. Será que a Rússia vai tentar expandir o seu controle territorial indo do sul ao norte, chegando eventualmente a cidades como Zaporizhia, de Nipro, até mesmo Kiev, ou se ela vai continuar expandindo em toda a costa do Mar Negro, continuando a partir da Crimeia, todo o caminho até Odessa. A gente também noticiou semana passada um ataque a um prédio residencial de nove andares na região de Odessa, o que pode dar um indício de que o objetivo dos russos seja, então, depois do Donbass, toda a costa do Mar Negro. São vários impactos econômicos e geopolíticos que isso resulta. A gente também vê que mais dois brasileiros foram mortos na guerra nos últimos dias, Talita do Vale, ela que era modelo e estava lutando principalmente na região de Kharkiv, e um parceiro de luta dela, Douglas, que também foi registrado como morto. São três, juntamente com o André Hach, que nós já demos a informação no mês passado, que morreram nessa legião de estrangeiros que também tem ajudado a Ucrânia. A Ucrânia tem tido perdas consideráveis nas últimas semanas frente à superioridade russa no Donbass. Pois é, Luca Bassani trazendo informações para a gente sobre a política na França e também os desdobramentos da guerra na Ucrânia. Luca, obrigada pelas informações. Uma ótima semana a você. Boa noite. Vamos então a mais um giro de opinião com os nossos analistas, começando com você, Rodrigo Constantino, e começando pela situação política da França. O presidente francês Emmanuel Macron acredita que se fazer uma reforma ministerial pode se aproximar da oposição, já que está bastante negativado com o novo legislativo após as eleições. Perdeu a maioria absoluta. Vai ser uma estratégia que vai dar certo, na sua opinião? Difícil, Lívia. A verdade é que o Macron ficou um tanto refém da extrema esquerda. O Malecon lá, que é comunista, ele ganhou bastante voto. E para compor esse governo, o Macron teve que acenar cada vez mais para essa extrema esquerda. É curioso que, em primeiro lugar, a imprensa em geral trata Macron como um grande moderado e tudo mais. Ele lançou o movimento dele lá, a marcha e tudo, depois de sair de um governo socialista, que foi o do Holandes. E um governo bastante fracassado. E outra coisa também é que todo mundo fala sempre da ameaça da extrema direita, os nacionalistas ligados à Le Pen e tudo mais, e esquecem exatamente isso. Quer dizer, a extrema esquerda que existe, que tem uma mentalidade totalmente retrógrada e que é preciso compor com esse suposto centro, que seria Macron, para poder chegar a uma maioria e governar, rejeitando qualquer coisa que venha da dita extrema direita, que, na verdade, é uma direita conservadora, muitas vezes nacionalista, mas preocupada com pautas legítimas, como, por exemplo, a defesa da fronteira nacional, a preocupação com o terrorismo islâmico, ou então a ameaça globalista, que visa a enfraquecer justamente a soberania nacional. Então, é importante levar a sério essa demanda cada vez crescente, porque, senão, se você ficar com esse suposto centro flertando cada vez mais com comunistas para se proteger da ameaça à direita, cada vez mais gente vai querer fazer parte dessa direita. Agora, Fabi, queria te ouvir sobre a informação que o Luca trouxe em relação à guerra na Ucrânia, que foi a perda, a confirmação da conquista da região de Luhansk pelos russos. O que é que isso pode representar para o conflito a partir de agora? Como é que essa conquista muda as coisas a partir de agora, nessa invasão russa, Fabi? É, a primeira mudança efetiva que nós vemos é a postura do próprio Putin já de colocar à disposição passaportes russos para esse local conquistado. O que muda completamente, imagina se você ali, no meio de total guerra, embaixo de bombardeios, e aí estabelece a conquista, já é oferecido várias benesses, supostas benesses, entre elas é a cidadania russa. Lembrando que aumentou-se demais o número de refugiados ucranianos para a russa, talvez seja esse o motivo, um refúgio um pouco forçado. E provavelmente o Putin vai se estabelecer em Dombás, vai consolidar a região do Dombás, e se eu fosse apostar aqui, eu não conheço a mente do Putin, mas se eu fosse apostar, eu diria que depois ele caminharia em relação ao Dessa, para então pegar toda aquela costa ucraniana em relação ao Mar Negro, que isso tem importância econômica estratosférica.